É muito legal, que é um menino, o caboclo tinha um irmão especial, adolescente, mas especial, ele requeria certos cuidados, certas atenções, mas o irmão mais velho adorava o irmão, o pequeno que tinha, e pra onde ele ia e levava o irmão? Um dia ele conheceu uma menina, foi sair com a pneu pela primeira vez, ele levou o irmão, aí ele pagou um sorvetinho pra menina, o moleque chegou e falou, o que você tá fazendo? Ele falou, eu tô tomando um sorvetinho, ele falou, eu também quero, aí ele falou, pagou um sorvetinho pro moleque, ele escapou, foi pra um banco de praça, começou a dar uns beijinhos, daqui a pouco veio o moleque, o que você tá fazendo? Falou, eu tô dando uns beijinhos, falou, eu também quero, eu quero dar um beijinho nele, cara, a menina veio o moleque, ele foi pra casa, entrou no quarto, ele e a menina se trancaram lá dentro, pica, 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 daqui a pouco o moleque na foto, o que você tá fazendo? Falou, tô fodendo, pica, eu tô meio queiro, pica, 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 dá pra ele um pouquinho, dá um boi, mulher que foi, dá, 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 cansado no final do dia, ele tomou um banho, queria sair sozinho pra espalhecer, quando ele tava na porta, o irmão veio, onde você vai? Ele falou, vou dar a bunda, ele disse, volta logo.